Confira agora um resumo da semana e os destaques que foram notícia nos veículos do Grupo Progresso de Comunicação. Representantes das operadoras de telefonia celular estiveram reunidos com os vereadores de Montenegro para debater a má qualidade do serviço no interior do município. O encontro foi solicitado pelo vereador Márcio Miller. Na ocasião, os representantes afirmaram que a prioridade das operadoras é atender bem a zona urbana do município. O Palácio Rio Branco está expondo telas de artistas montenegrinos. Os artistas enfocados são Luiz de Chuamba e Enio Pinale, dois dos principais expoentes artísticos do município. As obras são feitas em Lanquim e Olho em Tela e retratam um pouco da história do município. No início da semana, surgiram boatos pela cidade de que o vereador Roberto Bratz estaria disposto a votar a favor do processo de impeachment do prefeito Paulo Azeredo, caso esse pedido seja protocolado na Câmara Municipal. Ouvido pela reportagem da JPTV, Bratz disse que as informações não são verdadeiras e que ele ainda não se posicionou sobre o assunto. Em relação à greve do Magistério Estadual, em Montenegro, poucas escolas e professores aderiram ao chamamento do CEPERS. Nessa semana, no entanto, a presidente do núcleo montenegrino, Marilu Gomes, falou sobre a campanha Sem Piso, Sem Voto. O CEPERS de Montenegro atinge cinco municípios e a campanha é uma crítica à postura do governador Tarso Gerro em relação ao piso do magistério. Já o promotor de justiça Tomás Coleto falou à JPTV sobre o caso da técnica de enfermagem acusada de maltratar crianças na creche promorar. Na ocasião, ele explicou que a técnica pagará uma multa de R$ 742,00, mas ainda permanece com sua ficha limpa. Mais notícias de Montenegro você encontra na JPTV, portal JP News e RPM Rádio. O Montenegro em dois minutos é uma produção do Grupo Progresso de Comunicação.